Música 11,2 milhões de reais em emendas para investimentos nas áreas de saúde, educação e assistência social destinadas pela deputada Mayara Pinheiro ao interior do estado. Do total de emendas ao orçamento que a deputada Mayara Pinheiro tinha disponível, a parlamentar destinou 11,2 milhões de reais para investimentos nas áreas de saúde, educação e assistência social nas cidades do interior do Amazonas. Os municípios de Alvarães, Tefé e Coari receberão os recursos. 8,3 milhões dessa verba é para a realização de serviços oftalmológicos, aquisição de materiais permanentes, insumos, medicamentos e produtos odontológicos. Mayara Pinheiro também destinou 9,3 milhões de reais por meio da emenda de bancada para fortalecer os atendimentos nas unidades de saúde em Coari. O setor de assistência social deve receber recursos da ordem de 650 mil reais. Desse valor, 300 mil para a cidade de Alvarães para aquisição de materiais e itens de consumo diversos e 350,3 mil reais ao Estado para promover, na capital ou no interior, ações em prol da população em situação de rua. A educação recebeu 2 milhões para executar um projeto de prevenção às drogas em zonas de vulnerabilidade social de Manaus. Foram enviados ainda mais 200 mil reais para fomentar a cultura com a realização de eventos no município de Iranduba. Foram enviados ainda mais 200 mil reais para a cultura com a realização de vida. Foram enviados ainda mais 200 mil reais para a cultura com a realização de vida.